Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Bartolomeu Apóstolo, Bartolomeu que é chamado também de Natanael. Nós vemos no Evangelho desta festa o encontro de Jesus com Natanael e, neste encontro, Jesus fala de si como sendo a escada que une o céu e a terra. Esta é uma das mensagens mais centrais da pregação apostólica. Veja, a Igreja está fundamentada no alicerce da fé destes doze Apóstolos, a fé de Bartolomeu, Natanael e a fé tem por objeto central Nosso Senhor Jesus Cristo, a divina Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo que foi quem realmente nos revelou, quem fez se abrir diante dos nossos olhos os mistérios da salvação de Deus. Sim, Deus quer que nós estejamos com Ele no céu, Deus quer que nós participemos da Sua glória e, para isto, Ele se fez homem e é exatamente a divina humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo que une o céu e a terra. Jesus no Evangelho fala, então, que Natanael estava admirado e diz, e quando você, Natanael, vir os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ou seja, Ele é o pontífice, Ele é a escadaria que une o céu e a terra, é a ponte que nos une a Deus que é capaz de passar por esse abismo infinito de distância entre Deus e o homem. Vejam, aqui é muito importante nós nos darmos conta disto, existe uma proximidade enorme entre Deus e o homem e ao mesmo tempo uma distância infinita. A proximidade, porque Deus nos sustenta no ser, Deus está no mais íntimo do ser de todas as coisas, principalmente do nosso ser, Deus nos sustenta a cada momento. Se você existe agora, é porque Deus está no íntimo do seu ser, sustentando como fonte do ser. Embora Ele seja tão íntimo, existe uma distância infinita, porque Ele é Criador e você é criatura, Ele é infinito, você é limitado, Ele é santíssimo, você é pecador e, portanto, não é óbvio, não é óbvio que os seres humanos cheguem a Deus para viver a vida de Deus lá no céu. Isso é algo, aliás, que todos os filósofos antigos, se recebessem essa conclusão de um raciocínio humano, veja, eu descobri que, deduzi que nós, seres humanos, um dia vamos participar da vida do próprio Deus, qualquer filósofo antigo sábio iria rejeitar essa ideia, porque se reconhece o abismo entre Deus e o homem, não somente por causa dos pecados, é um abismo ontológico entre aquele que é a fonte do ser e aquilo que é somente o ser limitado, mas Ele veio, Ele não nos deixou sozinhos, Ele veio como amigo, Ele veio nos visitar e Ele quer nos unir, a fonte desta união entre o céu e a terra. Jesus é a própria união de Deus com o homem e unindo-nos a e podemos chegar até Deus. Celebrar hoje o martírio e a vida de São Bartolomeu é celebrarmos a fé apostólica, celebrarmos essa luz que ilumina nossas vidas e que diz que somente Jesus, somente Ele é que une o céu e a terra. As outras religiões podem ter até valores e verdades interessantes, mas nenhuma delas faz aquilo que faz a nossa santa religião, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, transmite a fé dos apóstolos na sua integridade, nos dando Jesus, pontífice que une o céu e a terra e nos faz participar da vida divina. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.